Fala galera, bem vindo ao canal Música e Inovação. Nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês como está colocando os timbres editados no caso CTK-6250. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a colocar os timbres em duas fórmulas. Antes de começar o vídeo vai logo deixando o like e se inscrevendo no canal e ativa o sininho para não perder as notificações para quando tiver vídeo novo você está acompanhando sempre os vídeos novos. Então vamos para o vídeo. A primeira forma que eu vou estar ensinando a vocês galera é com o cartão com o adaptador. Vocês colocam no teclado. Vem em Function. Vem até em Play Card UTL. E vai em Card Format. E clica Enter. E clica Yes para formatar. Lembrando galera que o arquivo que eu estou deixando ele vem compactado. Você descompacta ele e move o arquivo de dentro da pasta para essa pasta. Depois de o cartão formatado agora você vem aqui no computador ou pode ser também no celular. Você vai colocar o seu cartão ou no computador ou no celular. Vai aparecer essa pasta. Você pega. Vem. Vem com arquivo. E move para cá. Para essa pasta. Para dentro dessa pasta. Agora galera você tira o cartão do computador ou do celular. E coloca de novo no teclado. Agora você vem em Use Tones e clica. Você roda a alavanca. Escolhe um número. De um lugar que você quer deixar o timbre. Eu vou escolher o número 1. Clica em Function ou Amascard. Está carregando. Vão aparecer os 10 tons ou outros que você baixou. Eu vou escolher aqui o número. Clico em Enter. E agora clico em Yes. Complete. Como vocês podem ver galera o timbre está salvo. Outra maneira que eu vou estar ensinando a galera. Como vocês vão ver. É com o Data Menuage. Vocês veem. Abra o programa. Igual é isso daqui. Do vídeo. Para estar enviando. Está quando é que está no teclado. A pasta que está com seus timbres. Abre a pasta. E você arrasta. O timbre que você está escolhendo. Puxa para cá. E você clica em Yes. O timbre enviado. Como vocês podem ver o timbre já está colocado. Lembrando gente. Que vocês precisam de um cabo. Igual é isso daqui. Do vídeo. Depois que vocês colocaram o timbre. Vocês podem desconectar o cabo. E já. Olhe lá com o timbre. Já está salvo. E esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não perder as notificações. Porque dessa forma. Vocês não vão perder nenhum vídeo novo. Quando eu postar. Então galera. Tchau. 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 E aí